Observações diárias 265, eu vou de sítio cientista. Mãe, não perdoa. Para você que quer aparecer aqui na XRacing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço. Nossa, está rápido? Ou eu estou maluco? Ou eu estou vendo o mundo mais rápido? E o vídeo é seguido, quando o time foi feito para documentar os fatores de risco, se a gente tiver um salto de condições, a compilação respeita a gente. A gente vai ter mais. Peraí que eu acho que não está... O pior que está? Não, é a câmera. Calma, calma, calma. Que preço é essa, porra? Calma aí, irmão. É. Como em quadros de moto, no observações diárias aí, que você mereceu. Ué. Mano, é uma pressa para nada, tá ligado? Uma rua normal, velho. Tranquilo. A graça, a graça, a graça do viver. Ó, 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 ó. Eita, porra. Eita, que legal, hein? Que legal. Pô, eu acho que está errado o título, mano. Porque teve polícia em moto em dois vídeos. No começo, logo, eu era em quadro de moto, né? É, é... É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é... Caralho, o cara chegou de lá da puta que pariu e sabia o que está acontecendo. Aí, aí, pesou, hein? Pesou legal. Puta, que pariu. Mãe, acabou o galão. Ah, merda. Nossa, estourou todos os galão, mano. Ué. Que porra de plan... Eu nunca vi essa sinalização de trânsito Pera aí Ué, da onde que é isso? Será que mudou? Poxa Caralho, em Minas o trânsito é diferente, mano Pera aí, olha Mano, tem que ter placa de pera aí também O vídeo a seguir foi gravado durante um evento automotivo em São Luís De Montes Belos, em Goiás Algumas participantes do evento acabaram se empolgando um pouco E o resultado você verá agora Gravação feita em ambiente fechado, particular e controlado Não incentivamos a reprodução das ações demonstradas nesse vídeo Tá, não incentivamos Mas, considerando que é em ambiente fechado, particular e controlado Eles podem fazer o que vai estar sendo feito, né? Né? Porque se eles colocarem a vida de alguém em risco É a deles mesmos e quem se sujeitou a estar ali, não Música 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 O ser humano É um mistério Música Oi, mano Você Eu acho que até a última coisa que eu esperava Cara, como ninguém pegou fogo nisso? Tava todo mundo em cima Caralho Ai, brigaram pelos três Eu venho mais uma vez Como é que você tá? Mitsu, brigaram pelos sete Eu não sei se eu tinha te agradecido Desculpa, demora Agora quer controlar, né? Já pensou se não tivessem feito isso? Música 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 Puta vida Ô, bombeiro chegou rápido, né? Devia ter equipe lá Música O carro foi, né? Não tem nada aqui não O bicho acho que derreteu O evento continuou Música Mas por quê? Talvez você tá lá onde eu tava lá Mas aqui não tá não Música Música Nesse trecho da rodovia A velocidade é reduzida De 60 pra 40 Porque tem uma escola Ah, pode ver Pô, eu não gosto dessa câmera Que não fica muito alto não Parece que eu vejo tudo distorcido Ô, louco Tá maluco, porra? Nossa, e o pior é que Não é nem como se ele estivesse devagar Tá ligando? Fazer graça, né? Sabia Babaca do caralho Vai x-novoca Gravado, hein, filhão Vai ficar famoso, hein Ai, papai do céu Por que me fornece tanta gastrite Queima tudo Tô louco Vai você, ô Tá queimando aqui Ai Você tem que dar a seta Senta Senta Você tem que dar a seta Ah, tomar no seu Vai Nossa, que barulheira, mano Parece que tá uma serra elétrica Roda Yo Yo Ô, marido Oxi Não, quer brigar não é briga Quer brigar não é briga Tem tempo de burro, não Tá com algum problema? Você é burro? Você é burro? Quer brigar não é briga Mas se não quiser também Se quiser paz, eu quero em dobro Os pilares do carro Ah, meu Deus do céu Agora a questão é Será que a gente consegue acompanhar? Porque só tá aí no mato Por que que tá todo mundo vindo? Ah, tá vindo aí Tá fazendo um teste ride de moto Em um evento da concessionária Triunf de Ribeirão Preto As tigers, monstruosas Ah, gigante mesmo Porra, o tamanho dessa moto Tem um AT120 ali Ai, ai Não cai não Nossa Ai, meu Deus Cara Rapaz Acho que essa vai pro X Racing Ih, pior que foi mesmo Nossa senhora Tá tudo verde O cachorrinho ali Mas não é qualquer cachorrinho não Por que não é qualquer cachorrinho? É um lobisombe Meu Deus do céu Puta Que pariu, velho É outro? Ah, não É um cachorro Um cachorro tranquilo Tá em paz, pô Tá em paz Tá em casa Bonitinho, bonitinho Mano Mano Cara Juízo Não vai tá tendo não, né Caralho Caralho, velho Puta Que pariu Pegou legal, hein Nossa Opa, Luna Obrigado pelos 23 Juntos Seria bem-vindo mais Ah Nossa senhora Que isso Ué, não tá vendo Não, né Mano, foi embora, velho Ué, foram atrás como? Tu não chega Mano, nem fudendo que ele Ele conseguiu Caralho, velho Tá porra Vambora, Codinho Vambora, Codinho Observa o carro da frente Tô observando Codinho, que que manda Senta pra um lado Vai voltar, né? Vai voltar, né? Sabia Que porra é essa? Ele vai voltar Ele vai dar certo de novo Eu sabia Mano, que porra Tá acontecendo Nossa senhora Não sei, mo De ponta a ponta ainda Esse parque eu queria Alguma coisa pra ver Descã Bateu? Ele bateu? A caçamba? Ah, porra, mano Caralho, moleque Tu é absurdo Não tem como, não, mano Puta que pariu, velho Valeu, valeu Ué, bom demais, mano Nossa, mano Parou, parou, né? Ah, esse cara tá loucão, mano É ele ou ela? Ah, é ela Tadinha dela Mas, mesmo assim Não é possível Que ela tá Em plenas condições Mano, ela não deu certo Há várias vezes Ela pum, pum Indo pra um lado E pro outro Aí foi e bateu depois Frios? Ah, frios não, hein? Bateu Bateu em várias coisas Você foi pra um lado E pro outro Nas ruas E não deu certo, mano Você foi dum E não deu certo Eu fiquei caramba, mano Você bebeu alguma coisa, amor Se você tá triste Ela balança Chorando Ela balança a cabeça Sim, mas não dá pra ter certeza Se ela tá concordando Em tá triste Ou ter bebido Ela pode ter bebido E ficou triste Que bateu, né? Pode ser Pode ser Mano, mas nem precisa beber, não Se você tiver cabeça muito cheia Esquece Como você tá Como você tá num estado Meio ruim Para o carro E espera E Sem chorar, moça Calma Deixa eu sair daqui Vou te ajudar Pera aí E agora? Você vai fazer o que? Vai chamar alguém? Por que você tá passando, moça? Eu não tô entendendo ainda Calma Não vai diminuir, né, moça? Não, graças a Deus Tá vendo? Eu acho que ela nem tá Mano, será, velho? Eu não acho que ela tá Sob efeito de nada, não Ela só tá na bad vibes, mesmo É, você quase acertou Eu duas, três, vinhas Quando você não deu certo Tá, né? Tranquilo, tranquilo Desculpa Tranquilo, tranquilo Não, moça Graças a Deus, não Ficou tranquilo Ficou tranquilo Mas agora A gente pode ir Viver no seu lugar, tá bom? Calma, calma Mano, que BO, né, velho? E aí, moça Só pede com alguém Viver no seu lugar A gente conversou com ela Pediu que ela chamasse Alguém pra conduzir o veículo Mas não adiantou Ué? Não, não, não Não, não Não, não Não Muito fácil Mas não 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 É, é verdade Não podemos ter certeza O que de fato aconteceu Uma das hipóteses é que ela tenha bebido A outra é que ela estava discutindo Com alguém no telefone Por ligação ou mensagem E não estava atenta no trânsito Tudo feito pelo Ministério de Transportes Constatou que o celular associado ao volante Pode ser mais prejudicial Do que bebida E eu acredito pra caralho nisso Pra caralho Mano Você querer conciliar sua atenção Em duas coisas ao mesmo tempo Não dá certo Pô, que doideira, né, velho Aí, ela fala Se eu não me engano Ela falou Meu namorado não vai vir Então Spock Estava tretando É isso mesmo Acho que ela só estava tretando Olha isso, cara Olha isso Mano, foi mal Foi mal Estava viajando Repete, repete pra mim O louco Olha isso, cara Olha isso O louco O louco O louco O louco Meu Deus, cara Oxe Bateu Bateu Acho que bateu Olha lá, o cara parou Bateu Cadê o carro? Só sobrou Mano Compactou Caralho Meu Deus Ele não bateu Ele não bateu Ele capotou Não, e tá só metade do carro Que negócio é isso mesmo Que pariu, velho Mano, não tá metade do carro O carro tá inteiro aí Só que ele tá tão fodido Que parece que O carro tá todo desfigurado Ah, porra Oxe, o carro tá só metade do carro O carro tá vindo? Foi agora, agora Não tem polícia Não tem nada Caralho do céu O carro amassou o suficiente Pra parecer que ele Mano Tá porra, velho Que bom, né? Que bom O motor do carro onde tá, velho Caraca Próximo é uma faculdade de Santo Amaro Leva mão mão, velho Já tá lá Não sei lá Aí tem que ter a gente A gente tem que ter a gente A gente tem que ter a manhã Aí tem que ter uma arca horária E eu preciso sair Tirar o lente Que ele tá do ônibus Pra não Por causa do arrompimento Tem negócio Até a hora Não conseguiu Mas é um recado, gente É um recado Liga, liga, liga Liga pra polícia 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 Eu gosto desse aqui Que ele sempre tem a barra de vida dele lá E se a gente sabe Se algum dia acontecer alguma coisa Pode ser que ela vá Liga um pouquinho Caralho, quanta Oxi, que porra é essa? Ó Pelo menos os parabéns estão ligados, né? Se chover já tá preparado Caralho Caralho, quanta viatura, mano Eu não sei, não Pra chegar aqui agora Mano, o caralho brasileiro é muito curioso Olha, já cria a fanfic Aí sim, mano Assim que é bom Cara, é muita polícia, velho Procura, procura o resto da fofoca aí De acordo com os jornais locais O indivíduo teria roubado o carro Feito a proprietária de refém Enquanto exigiu uma transferência bancária Após a colisão ele tentou fugir Mas foi impedido por populares Que estavam no local Ninguém se feriu Criminou, foi preso É mole Virou o King Obrigado pelo sub Tamo junto demais, velho Mano, coitado do maluco Que tava com o carro estacionado, né, mano O carro deu o maior prejuí Quem vai bancar é ele mesmo Valeu Pera, o carro também, né, velho Os dois carros vão ter que ser bancados Por quem é dono Que merda, velho Aí é paia demais, mano Foi curtinha, né Verdade, foi rápido Quanto tempo de vídeo tinha? Não, mano Foi o tempo de sempre Sei lá o que aconteceu Mano, eu acho que se aumentar um pouco a rua Talvez Foda-se, né Vamos parar lá na frente Calma Calma Pera Pera o trânsito Vai Agora vai Mais uma Vai Vamos embora Foda-se Vamos pra casa Qual é, velho Será? A X-Race Nossa Quem tem coragem de andar nessa faixa do lado aqui Nem fudendo Proção, proção E nunca Bro Que que aconteceu ali, bro Não tô vendo direito, bro Acidente Filma mais de perto, bro Caralho, bro Qual é Nossa, mas você chegou bem perto, bro Uninho amarelo Foda, bro Pera, tinha uma Audi ali Ai, meu Deus Uma Audi Pô, o dono da Audi vai ter que dar a chave, né Pra apagar esse uno aí Seis R, velho Uma raridade, um carro desse Verdade, bro Aí é foda, né Porra Acabou rápido